Meninas Superpoderosas era um exemplo de um desenho infantil que era legal, vai. E o pior é o seguinte, a coisa que ninguém sabia, o macaco louco, foi a criação do doutor também. Sabia dessa? Não. O macaco louco era a criação do professor. Só que deu merda, aí ele se rebelou. É, foi um experimento que ele fez e deu ruim, né? Aí joga fora, tudo bem. Deu errado, joga o bicho fora, que é o meu problema. É, velho, tô falando pra você, tá, deu? Massa, né? Gente, eu vou tentar pegar todos os itens aqui pra dar upgrade na minha armadura. Quanto é quanto, por favor? Dois upgrades e um 50 centavos. O que tiver aqui? Level 3. Falta um minuto ainda, dá pra pegar ele dar aqui de boa. Tá certo, que todo pai faria. Deu errado, joga fora. É, mas o mundo animal é meio assim, se vocês perceberem bem, né? Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.